I see right through when you're blowing that smoke Make me feel high, but you're stunting my growth Telling me to hang my head on some new promise I don't wanna live like that, can we be honest? Give it to me straight, now let me... Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blog em Hamburguer Perfeito E hoje a gente vai falar de bacon Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente aqui Não sei se vocês reconhecem, estou aqui no QG do canal do FA Defumados Meu amigo Henry que grava as coisas aqui Eu invadi o negócio, ele nem está sabendo que eu estou aqui Estou brincando, o jovem está aqui, por favor mestre É nóis E aí mano, tudo bom? Uniformizados? É Dividamente uniformizados? Gordinho, usa preto e fim de papo É isso aí É isso aí, mestre muito obrigado por deixar invadir a sua sensacional Já te falei isso, eu ia falar humilde, mas não é humilde Já te falei 500 vezes, quando você quiser, para qualquer tipo de gravação Usar a área externa, usar o gramado, ficar bêbado, cair, vomitar Para quem não sabe, acho que se você está vendo esse canal, você deve saber Mas para quem não sabe, o logo do FA Defumados aparece sempre aqui nos patrocinadores e apoiadores do canal Vocês devem reparar A gente está junto o quê? Uns 3 anos? A gente está junto, né? É Essa parceria de marcas Eu comecei há quase 3 anos e aí eu tive a informação há pouco tempo atrás aí Que a gravação que você fez aqui em casa há 3 anos atrás, quando eu ainda defumava na panela Foi o segundo vídeo que você fez para o canal Para esse tipo de exato canal, exatamente Então assim, é só olhar lá, a data que for aquele vídeo que eu não lembro de cabeça Foi quando começou a brincadeira Você no seu segundo vídeo e eu ainda iniciando, engateando no ramo de bacon Sensacional E para quem também não sabe, eu acho que todo mundo que está vendo isso aqui já deve ter visto A invasão que eu fiz no FA Defumados Uau Que foi tipo, o mais legal que foi, você criou um, eu chamo de a cidade do bacon ali, né? É, uma Disney Coloca bacon, hambúrguer perfeito, vocês vão cair na cidade do bacon, que é onde o Henry faz a mágica A gente faz a mágica lá, eu fiz aqui em casa por um bom tempo, enquanto deu E foi incrível, né? Porque daí eu fiz aquela estrutura, que todo mundo acha que são 10 mil metros quadrados Mas são só 500 Só 500, né? Diária a produção, são 280 de produção Nossa, quem te olha de cima, parece de fato, mano Parece de verdade Um negócio Mas foi muito legal aquela gravação, foi a primeira Eu lembro que eu me emociono no final do vídeo, quando eu conto da história O lance com o Renatão do Bidi Kahuna Eu sempre me emociono com a minha história, porque a turma acha que a gente já nasce de uma forma Só que ninguém passou anos carregando caixa, eu e minha mulher, aqui nesse espaço Um gordinho se emociona e o outro só come Só come Bora Super mestre Eu tô com o Tome, velho Calma, calma, tá tudo bem Cara, de verdade, um negócio que pra mim sempre fez muito sentido É o queijo derretido com aquela crostinha de chapa E aí eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça, porque a humanidade faz hambúrguer Põe o hambúrguer na chapa, põe o queijo em cima Derreteu, avafou, maçaricou Segue o jogo Sabe quando você vai na paddock e pede um queijo quente ou misto quente? E o cara mete o queijo ali e fica E aí, cara, eu tô fazendo isso toda vez que me chama Eu vou fazer o cheeseburger invertido, que vocês vão ver que bagulho é louco Show Ele só funciona com queijo natural, né? Não dá pra fazer com processado Normalmente o pessoal tá acostumado a se reprovar Como eu sei que é a primeira vez que ele vai fazer o que ele vai fazer hoje, Jando, isso aqui Como eu sei que é a primeira vez, se você estiver vendo esse vídeo neste momento, é porque deu certo Sabe quando você faz um choripã? Sim Clássico, argentino Que você tira ali a tripa da linguiça e você põe no pão e zaz Tome em chapa Exato Exato Eu vou fazer isso com listo no pão Ui Normalmente o pão é chapeado no fim É a última coisa que a gente faz, certo? Mas aqui eu vou fazer antes Tá bom Tá bom? Aí Zero perda, zero perda, já tá confortável Isso, aquela apertadinha Ui Só lembrando que o bacon já defumado, ele pode ser comido a hora que ele quiser O meu já tá pronto Certo? A gente não precisa fazer, é bom Mais um maiar, mais um maiar É isso, é isso Aquele tostadinho É de outro mundo É da alegria Vira na mão Vira na mão Isso É isso aí que você quer É isso aí que eu quero, rapaziada É exatamente isso Essa crostinha maravilhosa da alegria Esse aqui é o blend que a gente chama de clássico Peito e a 100, 20% de gordura Show, tá bom Beleza? Sal fino, sem segredos Eu poderia até colocar uma pimenta do reino Quer? Tem que providencia Tem Se tiver a gente põe Providenciamos Pimentinha moída na hora, sempre alegria, alegria Ui Eu não vivo sem pimenta do reino Ah, é incrível, é um puta do ingrediente, né? Tá quente isso aqui, hein O meinho já chegou ali Já chegou ali Eu acho que já temos uma crosta nesse hambúrguer Então Ui É, papai Aí, ok Vou botar mais um pouquinho de sar Maravilhoso Eu vou abrir um espaço pra colocar o queijo Só lembrando O queijo é rápido mesmo Ainda mais a temperatura Ele vai direto na chapa Queremos crosta, meu amigo É isso É isso E aí, o que eu faço? Inverteu É, meu Deus Tá caramelizando tudo embaixo Fazendo a crostinha A gente não quer queimar o queijo A gente quer crostinha No ponto Ó, tá vendo que ele tá misturando tudo Ui, papai Ai, meu Deus do céu É muita emoção Aí, aqui, o beiquinho Tá legal Aí, ó Aí, ó Tem beco embaixo Tem beco em cima Pô Mestre Por que que o universo não faz queijo assim? Não sei Por quê? Eu tô com come, velho Moldidos ao vivo, né? Moldidos ao vivo Ah, é apelativo, né? Posso? É isso Mais uma Onde o menos É mais Sem grandes mirabolâncias Não Você só pôs o queijo pra fritar E o hambúrguer já Meu Mais uma E é isso aqui, ó Ó Ó Ó Cara, por que Que não são todos assim? Hum Tô com dó do Léo Tá comendo nada O nosso amigo O Léo Pra quem não sabe Faz também o canal do Léo Quando ele grava só pra mim Ele tem mais sorte Isso aqui não é só pra quem faz em casa Uma puta ideia Pra sua hamburgueria Faz diferente Não sou eu que tô falando Faz diferente Faz diferente Que é isso que pega Bom, pessoal Quem não conhece FADefumados O cara do bacon FADefumados.com.br Todos os nossos itens lá Entra lá E começar o novo vinho em folha Entrega o Brasil inteiro? Brasil todo Agora eu tô com vinho Tô com negroni Meu Deus Tô com Jack Daniels É Tô harmonizando o bacon No outro patamar Com vinho? Porra Não, não tenho dúvida Que fica incrível Então é isso Entra lá Tem um monte lá De novidade legal Obrigado Obrigado É nóis Valeu Sensacional Beijo na Alice Beijo na Mandinha Por favor E quem chegou até aqui Muito obrigado Por favor se inscreva no canal Curta esse vídeo Compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau Valeu Tchau 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 Tchau